Oi, seja bem-vindo à nossa série que a gente fala dos signos todo mês. Esse mês, por conta de tanta correria, por tanto trabalho, né? Eu tive um pouquinho de atraso pra gravar esse vídeo dos Sagitarianos, mas tô cumprindo a minha palavra. E tá aqui no canal, a gente vai falar um pouco sobre o signo de Sagitário. Eu gosto de lembrar as pessoas do seguinte, Sagitário, ou o signo do mês, é um signo que é pra aquelas pessoas que nasceram naquele mês, mas também Sagitário, que é o signo desse mês, faz parte do seu mapa natal, assim como faz do meu. Então, em algum lugar do seu mapa você vai ter Sagitário. Pode ser o meio do céu, o fundo do céu, pode ser o seu ascendente, pode ser onde tá a sua lua, seu signo descendente. O nosso mapa astral, ele tem 12 casas. Então, os 12 signos do Zodíaco estão ali. O que vai diferenciar de um mapa pro outro é a posição e a casa que esses signos vão ocupar e vão trazer a qualidade dos assuntos de determinada casa. Então, esse vídeo, por exemplo, é dedicado aos Sagitarianos, mas também você pode ficar atento onde é que tá Sagitário no seu mapa e entender o que Sagitário governa na sua vida. Pra isso, quero indicar o meu livro, que é muito legal, da Editora Pensamento, Os Astros Guiam o Seu Destino. Livro que inaugurou a minha entrada na Editora Pensamento, onde eu tenho muito orgulho. Um livro pra você aprender a interpretar o seu mapa astral. Não importa se você não é astrólogo, com esse livro você vai entender tudo. Sabe aquela mandala que mostra onde é que tá o nosso Sol, nossa Lua? Então, eu vou pedir se a produção puder colocar aqui um exemplo de um mapa astral. O pessoal me disse que vai colocar. Então, tá vendo? O mapa astral é essa mandala. Com esse livro, você vai decifrar tudo que tá aqui. Tá bom? Então, Os Astros Guiam o Seu Destino tá disponível no site da Editora Pensamento. Você pode também entrar no meu site ou nas melhores livrarias. É um livro que foi feito com muito carinho pra quem curte Astrologia. Fora que o projeto gráfico desse livro tá lindo. Todo colorido, capa dura, você vai amar. É um livro que você consultar a vida inteira. Não é um livro que você lê e deixar lá guardado. Quer saber sobre o mapa astral do seu namorado, do seu crush, da sua família, dos amigos, filhos. Você pode interpretar o mapa astral não só o seu, mas de todas as pessoas. Falar tudo sobre o Sol Ascendente, sobre a Lua, sobre todos os planetas, como é que eles regem a sua vida e os signos também. Então, o que eu faço nessa série? Eu sempre pego trechos do livro e leio junto com vocês e falo um pouquinho do que eu sei de cada signo. E desse mês, signo de Sagitário. Signo de Sagitário regido por Júpiter, planeta grande benéfico da prosperidade, da fé. É aquele pai que tudo nos dá, é a proteção, é a sorte. Onde a gente tem Júpiter no mapa, é onde a gente tem expansão, é onde a gente tem sorte no caminho, onde a gente recebe ajuda. Então, Sagitário, você nasce com esse planeta te governando. Júpiter também é o Deus que fala da fé. É o planeta que fala da nossa capacidade de acreditar. Eu falo Deus porque eu acredito que os planetas sejam deuses que habitam o nosso céu interior. Então, Júpiter é um planeta, óbvio, mas ele, para a astrologia, também pode ser um Deus interno. O Deus que nos dá a capacidade de acreditar, de expandir, de prosperar. E esse é o regente de Sagitário. É um signo do elemento fogo e de qualidade mutável. Então, Júpiter é o planeta que a gente pode considerar o rei dos deuses. Como eu disse, aquele que tudo nos concede. Sagitarianos são pessoas que sempre são otimistas, sempre são muito alegres, gostam de olhar para a vida de uma maneira muito intensa, apaixonada e esperançosa. Júpiter é o signo que fala não só das nossas ambições, do nosso desejo de encontrar sentido para as coisas do dia a dia, mas também o signo que nos dá a energia para descobrir o mundo. Por isso que Sagitariano adora uma viagem. Você quer ver um Sagitariano feliz e decidir que ele vai viajar, ou que ele vai descobrir algo novo. Então, o desafio para Sagitário é muito interessante. Assim como a competitividade. Você pensa que o Sagitário gosta de perder? Odeia! Então, você quer ver um Sagitariano irritado e falar que ele perdeu, que ele não vai ter capacidade, que ele não vai alcançar, que ele não vai conseguir. E olha só, eu escrevi aqui no livro, eu quero ler para você essa parte. A personalidade dos Sagitarianos tem sempre um ar jovem, pois esse signo de fogo não se deixa bater e consegue encontrar forças para se renovar a todo momento. Então, ele tem uma capacidade de se renovar e tem uma capacidade de sempre descobrir novos caminhos, novas oportunidades, coisas que o desafiem. Então, ele não gosta de viver uma vida de rotina, o que é muito bom. São muito sociáveis. Mas, raramente, a gente vai ver um Sagitariano sozinho. Ou ele está com um grupo de amigos, ou ele está com alguém da família. Ele está sempre rodeado de pessoas. E aí, a gente não pode esquecer de uma coisa. Que ele... a imagem do Sagitário é o centauro. Aquele que é metade homem e metade cavalo. Então, até escrevo aqui no livro, ó, que a sua parte de cima é humana, que representa a consciência, o intelecto. Por isso que eles são dotados de muitos valores humanitários. E Sagitário está muito ligado aos conhecimentos, o ensino superior, pós-graduação, de repente, doutorados, todas essas questões. Sabe que Sagitariano é muito ágil, é muito rápido, adora uma festa, adora ser sociável, adora ser convidado para coisas sociáveis. E, por isso, tem alguns Sagitarianos que têm dificuldade para levar a vida muito a sério. Não estou dizendo que todos são assim. Mas, Sagitário tem um quê de Peter Pan? Daquele que não quer crescer, que não quer assumir responsabilidades, que acha que a vida é uma festa. E aí a gente precisa olhar para esse Sagitariano sempre com muito cuidado. Porque é igual falar assim, ah, todo Libriano é indeciso. Não. O Libriano tem uma predisposição para ser indeciso. Mas, dependendo do mapa que ele tem, essa qualidade está suprida por outras coisas. Esses dias atendi um mapa de uma pessoa em que ela tinha o Sol em gêmeos. Ela tem, né, o Sol em gêmeos. Aí eles falam, ah, então todo geminiano é falante, todo geminiano é leve, não se envolve com os sentimentos, não quer saber dos problemas, porque outro ar Peter Pan do zodíaco é de gêmeos também. Bem, aí eu atendi essa pessoa, o Sol dela é em gêmeos, só que está na casa 12. O ascendente dela, Câncer, e a Lua dela em Capricórnio. Então veja, um geminiano com essa configuração vai ser totalmente diferente de um geminiano com o Sol de casa 10, com o ascendente em Libra, Leão, ou uma Lua, de repente em Aquário, em Sagittário. Então tudo depende. A gente fala de uma forma, de um arquétipo. Como nós vamos colorir esse desenho faz parte de todo o resto do nosso mapa. Então os Sagitarianos são pessoas obstinadas quando querem, quando estão interessadas vão atrás, são pessoas que muitas vezes desejam alto, são pessoas ambiciosas. E no lado negativo pode levar muitas vezes a megalomania. Aquela pessoa que tem mania de grandeza, que quer mais do que pode, que é mais do que é de verdade. Então são coisas que o Sagitariano precisa tomar cuidado. Eu até falo, inclusive, que no lado luz, o Sagitariano é a imagem do sacerdote. É o curador ferido. É aquele que vai, através das próprias dores, encontrar a cura e encontrar o caminho de grande significado para os outros. Ele pode ser sacerdote que aponta o caminho, que aponta a estrada, que dá uma trajetória. E ele tem essa coisa da sabedoria, que tem o dom de reunir pessoas à sua volta. No lado sombra, a gente pode ter sempre aquela coisa fanática, da fé sem razão, do acreditar sem ter muito fundamento. E a megalomania, que é um fato muito importante. A excentricidade, de repente levar a vida de uma forma mais descompromissada. e outra coisa, sombra do Sagitário, procrastinação. Não podemos esquecer que a procrastinação, ela é Sagitariana. Então, o que que acontece? A procrastinação, ela é deixar tudo para depois. Ah, depois eu faço, depois eu vejo, depois eu encontro, depois eu resolvo. E aí ele vai se virando, vai se envolvendo num monte de problemas, que é muito difícil dele sair depois. Porque ao invés dele resolver coisas, ele vai acumulando coisas. Então, o raio-x do Sagitariano, que está aqui no livro, temperamento, otimista, entusiasmado, personalidade, jovem, descontraída, despreocupado, divertido, Sagitariano é super alegre. Lembra, está no eixo gêmeos e sagitário. Então, se você é gêmeo, você deve ter um pouco de sagitário. Se você é sagitário, você tem um pouquinho de gêmeos. É muito importante a gente olhar para os eixos do nosso mapa. Então, por exemplo, eu sou virgem. O eixo de virgem é peixes. Então, muitas vezes, o peixe me pega. Coisas de peixes me tomam. E, geralmente, são as coisas negativas. Então, tem que olhar para esse eixo. A gente tem o nosso signo terrestre, que é o oposto de onde você está com o seu sol. O valor principal do Sagitariano é a expansão. E a sua grande motivação é encontrar sentido interior para as coisas da vida. São, como eu falei, alegres, expansivos. Ah, liberdade, gente. Liberdade é outro ponto importante para sagitário. se você quer ver um sagitário infeliz, é colocar amarras, deixar ele no cotidiano, ligado no automático, dando obrigações. Isso faz com que o sagitariano fique muito chateado. Se ele sente que está perdendo a liberdade dele, é muito ruim. A gente fala muito de aquário ser livre, mas eu acho que o signo que mais fala de liberdade é sagitário. Aquário não gosta de ter regras, mas a liberdade pertence a sagitário. Lógico que pertence a todos os signos, mas em alguns signos a gente vai ter isso de uma forma mais evidente. Defeito do sagitariano, impaciência, impulsividade, irresponsabilidade, megalomania e uma visão tendenciosa das coisas, sabe? Tipo, está sempre olhando para aquilo que convém para ele. E os grandes desafios dele é canalizar a energia intensa para os potenciais criativos e realizadores da vida. Mas acho que a grande qualidade do sagitariano é nos dar a oportunidade de ir além dos nossos horizontes que estamos acostumados. É ir além, é descobrir o mundo, conhecer novas culturas, conhecer novos costumes, os idiomas, a linguagem de povos diferentes, as religiões, as filosofias, tudo isso faz parte do legado de Sagitário que só beneficia a humanidade. Se não fosse Sagitário, nós não conheceríamos o que está além daquilo que a gente conhece. Então, a sorte para o signo de Sagitário, cor é a púrpura, a palavra-chave é a expansão, que eu já falei para você aqui, dia da semana é quinta-feira, temos a proteção do arcanjo Uriel para esse signo, o aroma pode ser o de cedro ou de olíbano, e na carta do tarô, a gente tem a carta da temperança que se relaciona com esse signo, e o melhor cristal para o Sagitariano é o lápis Lazuli ou Ametista. Quer saber mais sobre Sagitário e todos os outros signos do Zodíaco? Aprender a interpretar o seu mapa astral? Leia o meu livro Os Astros Guiam o Seu Destino, publicado pela editora Pensamento. Um guia completo para você aprender a interpretar o seu mapa astral e descobrir o sentido da sua vida, o seu propósito. Todas as informações estão aqui na descrição do vídeo ou então você pode acessar o meu site andremantovani.com.br ou procurá-lo nas melhores livrarias. Felicidade a todos os Sagitarianos e mês que vem a gente chega aí com o signo do mês trazendo todas as informações de Capricórnio. Tchau, tchau!